Um erro grave na nossa última apresentação Agora está aí para encerrar A sua participação no Mundial 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 Mafeol, aí a participação da Colosov, de Margarita Colosov, da Alemanha um pequeno errinho ali, derrubou a massa mas não tem problema derrubou uma das massas, mas não tem problema não fechou aí a sua participação ali você vê as outras finalistas no fundo você viu a Babi ali, ó, batendo palma junto, ó a Babi ali com o seu Colan verde é a apresentação da Alemanha o Natalya ela tá vendo super bem, né nada que tenha apagado o brilho da série dela, que é uma série maravilhosa, que ela sempre se destaca muito na série de massas, porque é uma série muito artística, muito animada a música levanta mesmo o público mas a gente vê aí no reprise o momento que ela perdeu a massa, né numa dificuldade de aparelho, né, que a gente chamaria de DA ou maestria ela fez e aí